Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma situação que eu achei bem chata em relação a um trabalho que eu fiz à distância que foi esse trabalho aqui, ó, tá? Vamos lá. Pra quem não sabe, eu trabalho com prótese há cinco anos e há dois anos eu faço esse tipo de procedimento, que é o procedimento à distância. O cliente recebe um vídeo onde a gente ensina ele a fazer o molde, que é o tamanho da calvície dele. Ele envia esse molde pra gente pelos correios e a gente, através das fotos que ele envia, a gente decide qual vai ser a cor, o corte, enfim. Esse meu cliente, ele me pediu pra eu falar com um barbeiro dele. E eu não conhecia esse barbeiro, nem esse barbeiro me conhecia. Até se esse barbeiro ver esse vídeo, eu peço até desculpas pelo que eu vou estar falando aqui, mas é importante a gente fazer uma reflexão junto de como foi essa situação e o quanto isso pode ter influenciado negativamente o fato do meu cliente acabar até quase desistindo de utilizar a prótese. Primeiro, o meu cliente, ele estava com medo, tá? Ele estava com muita insegurança de estar fazendo esse procedimento. Então, eu fiz uma ligação, uma chamada de vídeo com ele antes de qualquer coisa. Eu analisei muito bem as fotos dele e vi que uma pequena porcentagem de fios grisalhos para o caso dele seria a melhor opção, tá? Ele tinha a barba que estava quase crescendo, que tinha uma porcentagem de uns 10% de fios grisalhos. Desde a pandemia de 2020, infelizmente, a gente não está conseguindo encontrar prótese com fios grisalhos. A gente só está conseguindo encontrar a partir de 10%. O barbeiro dele, não sei se trabalha com prótese, no momento em que a gente foi fazer a chamada de vídeo, onde o meu cliente queria que eu conversasse com ele a respeito do corte das laterais que a gente iria estar fazendo, assim que eu fui mostrar a prótese para ele, ele falou assim, olha, eu não sei como que você fez para escolher essa porcentagem de grisalho, mas esse grisalho que você escolheu para o cliente aqui vai ficar muito branco para ele e não vai dar encaixe, tinha que ser 3% de fios grisalhos. E agora? O que a gente vai fazer? Ele disse assim para mim. E eu, no meio da chamada de vídeo, eu não sabia o que fazer, até porque ele era um barbeiro, ele não trabalhava com prótese. Eu falei, meu Deus, eu recebi um questionamento técnico do produto, que eu que sou o responsável pela venda desse produto, e ele falou dessa forma com o cliente sentado do lado dele. Como que o cliente iria receber a prótese que eu estava ali finalizando, tinha acabado de cortar essa prótese, então essa prótese, ela já não teria serventia para outra pessoa, a não ser para esse mesmo cliente, né? E eu penso no valor desse produto, a situação, a saia justa que eu me fiquei ali naquele momento. Eu simplesmente falei, olha, amigo, eu não sei qual que foi a finalidade dessa nossa ligação, né? Mas eu sou responsável pelo produto que eu estou vendendo para o cliente. Na verdade, a nossa ligação era para a gente falar apenas do corte que você iria fazer da lateral, mas a responsabilidade da prótese era minha. Mas depois a gente se fala, desliguei a chamada de vídeo e depois a gente conversou com o cliente. O cliente ficou muito chateado porque ele já estava com medo, estava inseguro e viu toda aquela situação, mas eu pedi desculpas para ele, fiz uma nova chamada, inclusive gravei um vídeo para ele mostrando de como ficou essa prótese e que a porcentagem de 10% de fios brancos era realmente pequena, é bem sutil para quem já trabalha com prótese, para quem já conhece, não seria a pior coisa do mundo assim, né? Mas enfim, a situação acabou bem, né? Eu recomendei que ele buscasse um outro profissional, de preferência um profissional que não chegue criticando, né? O trabalho da gente assim, porque isso atrapalha realmente muito. Eu vejo que barbeiros, ao invés de buscar conhecimento no segmento da prótese, saber o que eu faço, o que eu já fiz por esse mercado da prótese capilar, antes de nos julgar tecnicamente, porque quase que tudo dá errado, justamente por causa que a pessoa achou que eu estava errando, sendo que a ligação nem era para a gente estar tratando daquele assunto, né? Mas enfim, acabou bem, o cliente está muito feliz, está muito contente e ansioso para receber a peça dele. Eu vou mostrar aqui agora como ficou a peça dele, a que eu vou enviar para ele. E você vai ver que o grisalho nem faz tanta diferença.